Mais um dia de vida. Obrigado, senhora. Obrigado por tudo. Com a minha pastora Betina, nossa pastora Betina de vida. A caminhada com Jesus Cristo será ensinosa na Etn. Fabrício. Estamos na zona sul da cidade de Porto Alegre. Estamos vivos. Eu tenho uma canção, gosto. Adoro música, gosto. Eu sou um cara que gosta de todas as canções. De todas, de todos, de todos os tempos. Então, estou aqui. Na boa, na paz, viva. Um beijo, Luga, Jumara, Gabriele, Melissa, Agatha, Gabriel Cura, amigos do Trabalho de Palco. Floripa, Santo Anjo, irmãos e irmãs. Meu carinho. Estamos na rua. Genau. Vamos lá.